E aí pessoal do YouTube seja muito bem-vindo ao canal colecionadores de moedas e cédulas o pessoal como prometido tô fazendo um novo vídeo sobre essa bela cédula de 200 reais do Lobo Guará tá bom eu tenho dois catálogos aqui em casa do ano de 2021 e esses dois não tem os valores para essa cédula de 200 porque foi lançado há pouco tempo então eu tinha feito com catálogo digital tá agora eu comprei um novo catálogo já do ano de 2022 estou fazendo aqui como mencionei um novo vídeo com os valores atualizados já para o ano de 2022 Ok pessoal vou tá mostrando aqui no catálogo tá porque como a numeração é muito grande vai ficar um pouco difícil de vocês entender se eu for só falar ao invés de mostrar tá vou tá mostrando para vocês os dois catálogos o do ano de 2021 que eu tava fazendo os vídeos com base de referência nesse e o do ano de 2022 que vai ser os valores para essa bela cédula aqui de 200 reais antes disso deixa eu só passar um pouco mais de informações a respeito aqui dessa bela cédula porque realmente vale a pena tem muita gente aí que ainda fala que não conseguiu adquirir uma dessa porque praticamente ela sumiu do começo né pessoal tá difícil de tá adquirindo ainda mais nesse estado de conservação que eu tô mostrando para vocês olha só essa minha aqui tá no estado de soberba eu tenho duas dessa aqui tá quase no estado de flor de estampa ó como vocês podem perceber tá vamos lá então para um pouco mais de informações temos aqui o lobo Guará tá pessoal que ficou bem conhecido nessa cédula aqui em cima a gente tem a numeração da nossa cédula em questão uma forma de fácil de você tá identificando são pelas letras tá pessoal vocês vão ver aqui no catálogo tá pela letra aqui a a com essa numeração aqui que a gente vai identificar o número de série eu acabei esbarrando aqui no tripé mas vamos que vamos ó bom temos aqui escrito 200 reais e aqui embaixo temos o mesmo número de série tá como eu mostrei para vocês aqui em vermelho temos aqui em preto a a mesma coisa e eu vou aproximar aqui um pouco mais para você está conseguindo ver um pouco mais de detalhes deixa eu aproximar um pouco mais pessoal ó que aqui a gente tem as micro chancelas que são as assinaturas a primeira do ministro da economia e a segunda do presidente do Banco Central do Brasil tá bom vou tá mostrando aqui para vocês o outro lado para vocês não perder nenhum detalhes ó aqui a gente tem aqui também pessoal aí finge da república tá eu fiz um vídeo bem legal se de repente você quiser ver sobre aí finge da república quem é um pouco da história bem interessante vou tá deixando aqui na descrição desse vídeo o link desse vídeo que eu falo sobre aí finge da república tá bom pessoal bom e agora vamos para os valores tá antes disso deixa eu só mostrar aqui para vocês o catálogo que eu tava usando como eu mencionei para vocês ó que é o catálogo Vieira tá como você pode perceber aqui ó do ano de 2021 valores atualizados né no ano vigente que a gente tá 2021 só que eu comprei um catálogo Vieira do ano de 2022 vou tá mostrando para vocês aqui agora olha só temos aqui o novo catálogo Vieira do ano de 2022 tá aqui como vocês podem perceber aqui ó tá bom então os valores dessa nova série desses vídeos que eu tô fazendo aqui para o meu canal vai ser como base de referência esse catálogo aqui do ano de 2022 tá bom ou seja você vai ver os valores da sua cédula já no ano de 2022 tá bom pessoal vou colocar aqui um do lado do outro ó para vocês perceber temos aqui os dois catálogos anos tá 2021 2022 bom 2021 vai ficar de lado porque eu vou estar utilizando como mencionei o do ano de 2022 para passar os valores para vocês como base de referência como sempre falo são base de referência tá bom pessoal ó temos aqui a nossa cédula em questão notem que já aparece aqui nesse novo catálogo do ano de 2022 a cédula do Lobo Guará como mencionei nos outros catálogos a gente não tem essa cédula porque foi lançado há pouco tempo tá bom olha só como eu mencionei para vocês eu tenho duas cédulas de duzentos reais tá aqui as minhas duas cédulas tá vai ser valor de catálogo atualizado já para o ano de 2022 tá bom bom pessoal bom vamos lá então ó vocês tem que identificar como mencionei a letra a a por essa numeração notem que essa minha outra cédula aqui também ó tem a letra a a de início tá vou tá mostrando todas para vocês aqui os valores vamos lá então ó vou tá aproximando aqui um pouco mais e vou baixar aqui a nossa cédula aqui para tá mostrando a primeira numeração aqui ó com os valores como vocês podem perceber aqui temos aqui a letra como mencionei a a o número aqui que se inicia do 01 tá no caso do um na verdade tá bom ao a a essa numeração aqui olha só os valores para o ano de 2022 dessa cédula aqui de 200 reais ó mbc 200 subirba 250 e no estado de flor de estampa 400 reais ou seja essas duas minhas duas cédulas que eu tô mostrando para vocês aqui agora no vídeo pessoal segundo o catálogo do ano de 2022 como base de referência tá valendo 250 reais tá bom pessoal bom vou tá mostrando para vocês aqui agora mais uma numeração correspondente a essa cédula aqui de 200 reais do Lobo Guará notem que já mudou a essa letra aqui pessoal tá vendo as minhas são a a e aqui já muda para a h tá bom se de repente você tiver uma com essas letras que se inicia aqui ó por esse número de série por essa numeração aqui iniciando pela letra a a h tá bom temos aqui os valores como base de referência o catálogo do ano ano de 2022 no estado de mbc 200 reais tá se for no estado de subirba 220 e no estado de flor de estampa 250 reais notem que os valores já baixou aqui no estado de conservação subirba e flor de estampa porque já mudou a letra a h tá bom aqui tá valendo mais pessoal são com as letras iniciais a a aqui nesses dois essa primeira aqui que tá valendo um pouco mais como eu mencionei para vocês ok bom deixa eu só mostrar aqui quem tá assinando aqui essa cédula aqui as micro chancelas olha só Paulo Roberto Nunes Guedes e Roberto Campos Neto tá bom pessoal são aqui as micro chancelas que eu mencionei para vocês no início do vídeo tá vamos então aqui para mais valores como base de referência o catálogo do ano de 2022 2022 olha só nós tem aqui que já mudou a letra novamente ó a e tá por essa numeração aqui um que vai o a a a e essa numeração aqui tá bom olha só os valores pessoal mbc 200 no estado de subirba 220 e se for no estado de de flor de estampa 250 reais olha só a diferença de 250 para 400 pessoal só por causa aqui da letra então se de repente você tiver uma cédula dessa aqui de 200 reais com a letra inicial a a vale a pena você guardar elas se possível né porque uma cédula de 200 para guardar nos dias de hoje com essa pandemia é um pouco difícil mas se possível faça um esforço pessoal ainda mais se tiver no estado de subirba igual essa minha aqui ó olha só tá no ótimo estado de conservação vamos para mais valores como base de referência aqui o catálogo do ano de 2022 tá aqui ó tem aqui as letras tá como você pode ver a j tem aqui a numeração como mencionei para vocês que o início aqui um que vai o a ao a j tá bom por essa numeração aqui tá bom pessoal ó mbc 200 no estado de subirba 220 e no estado de flor de estampa 250 reais tá bom pessoal deixa eu ver se tem mais um aqui bom aí acaba são essas aqui as numeração dessa cédula de 200 200 reais deixa aqui aproximar um pouco mais para você está conseguindo identificar tá bom vou só repetir aqui dá uma reforçada para vocês pessoal vale muito a pena você guardar se você tiver uma cédula dessa aqui com as letras iniciais a a igual essas duas minhas aqui ó que eu tô mostrando para vocês aqui agora no vídeo tá bom pessoal olha só tá vendo aqui as minhas as duas são a a tá bom então tá tá valendo aqui deixa eu só mostrar novamente o valor o papel aí vamos lá eu vou mostrar aqui novamente para vocês o valor vou repetir aqui ó olha só são a que tem os valores mais agregado aqui segundo o catálogo do ano de 2022 ó a a por essa numeração mbc 200 soberbo 250 flor de estampa 400 reais vai que você dá uma sorte pessoal e vai no caixa eletrônico e consegue sacar uma dessa aqui flor de estampa por essas duas iniciais aqui ó por essas duas letras iniciais aqui a a olha só flor de estampa 400 reais com certeza vai valer muito a pena você tá aguardando ela para sua coleção ou se de repente aí vai que você consegue duas né pessoal bom é vai dar sorte em pessoal bom então é isso aí pessoal desde já eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal você ainda que não é inscrito se possível se inscrevam e se possível ative o sino porque assim vocês não perde as notificações dos próximos vídeos e fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal ok pessoal se possível também dá aquele lá que pessoal porque quando você faz isso o youtube entende que você gostou do vídeo e com certeza você vai conseguir receber as notificações dos próximos vídeos tá lembrando que a série sobre cédulas continua eu ainda tenho muita cédula para apresentando para vocês aqui no canal é uma série bem legal vocês vão conseguir ver todas as cédulas se de repente você tiver um catálogo aí na sua casa pode dar uma olhada porque todas as cédulas que tiver aqui no catálogo eu vou estar apresentando para vocês aqui tá só não vai ter as de réis porque eu tô fazendo uma série dessas de réis lá no meu outro canal que se chama colecionadores de cédulas e vídeos diversos se de repente ainda você não conhece o meu outro canal eu já convido a todos desde já esse canal aí que tá aparecendo na tela agora é o meu outro canal que eu tô com uma série de réis muito legal vou estar deixando o link aqui também na descrição desse vídeo para tá facilitando se de repente você quiser se inscrever lá no meu outro canal também que é mais voltado para cédulas tá esse aqui eu tô fazendo uma série sobre cédulas porque eu ainda não tinha feito com todas que eu tenho então tô postando todas as células aqui nesse canal e logo mais eu dou início aos vídeos sobre moedas tá vou logo mais tá apresentando para vocês aqui vai ser bem interessante bem legal tem bastante novidade para tá mostrando para vocês sobre moedas tá bom bom pessoal desde já eu quero agradecer a todos que são inscritos no canal você ainda que não é inscrito se possível se inscrevam e se possível ative o sino porque assim vocês não perde as notificações dos próximos vídeos e fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal ok pessoal desde já quero agradecer a todos novamente um abraço e até o próximo vídeo